Na gafineira Um sujeito comportado Ficou tarado quando viu a Dagmar Toda soltinha dentro de um vestido saco Tendo ao lado um cara fraco Foi tirá-la pra dançar O moço era faixa preta simplesmente E fez o doca rebolar sem balbolê A porta fecha enquanto dura o vai não vai Quem está fora não entra Quem está dentro não sai Mas a orquestra toma logo a providência Tocando alto pra polícia não manjar E nessa altura como parte da rotina O pistão tira seu gênio e põe as coisas no lugar E nessa altura como parte da rotina O pistão tira seu gênio e põe as coisas no lugar Na gafineira segue o baile calmamente Com tanta gente dando volta no salão Tudo vai bem, mas isso foi em que de repente Um pé subiu e alguém de cara foi ao chão Mas é que toca um sujeito comportado Ficou tarado quando viu a Dagmar Toda soltinha dentro de um vestido saco Tendo ao lado um cara fraco Foi tirá-la pra dançar O moço era a faixa preta simplesmente E fez o toca rebolar sem balbolê A porta fecha enquanto dura o vai não vai Quem está fora não entra Quem está dentro não sai Mas a orquestra toma logo a providência Tocando alto pra polícia não manjar E nessa altura como parte da rotina O pistão tira seu gênio e põe as coisas no lugar E nessa altura como parte da rotina O pistão tira seu gênio e põe as coisas no lugar E nessa altura como parte da rotina